Gente, não fala que o e-commerce vai acabar, não, porque a gente acabou de criar uma empresa agora para medir e-commerce, e aí eu fico chateado em ouvir isso aqui de manhã. Obrigado, Vivi, pelo convite. A gente fez uma pesquisa nova, realmente, para trazer hoje, para confirmar aquilo que a gente já vem falando, e se realmente as coisas estão mudando tão rapidamente, assim ou não, a gente vê que o hábito demora um pouco a mudar, e para essa pesquisa, a gente utiliza os nossos internautas, que é um painel que a gente já tem hoje, que tem mais de 5 mil pessoas, e a gente também entrevista em profundidade, ou seja, a gente escolhe um grupo de pessoas para perguntar coisas que, eletronicamente, a gente não consegue obter. Uma coisa legal também que eu vi na apresentação do Walmart, que ele falou de comercial, marketing, operações e tecnologia, eu acho que isso não é só para comércio eletrônico, mas acho que todo mundo que quer entrar na área digital, enfim, com qualquer tipo de empresa que está atendendo o mercado, tem que se preocupar muito com isso, porque, às vezes, as pessoas querem entrar no mundo digital, mas sem estar o devido foco, por exemplo, em tecnologia, e não dá, porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de digital, tecnologia é super importante, operações também é super importante. Achei bacana, porque a gente também vem conversando com várias pessoas que estão exatamente com a mesma estrutura, pensando na mesma estrutura e na conexão. Bom, voltando, o perfil desses internautas do Brasil hoje, da nossa mostra, o perfil do universo, ele está distribuído dessa forma, quer dizer, a gente tem mulheres hoje navegando e já comprando em alguns meses até mais do que os homens, quer dizer, está muito parecido aí o consumo de homens e mulheres, mas as mulheres estão muito ativas no comércio eletrônico, vamos dizer assim. Ah, tá, aqui apareceu para mim o tempo aqui, para vocês. E muito classe AB também, que a gente vê que o comércio eletrônico ainda está muito focado na classe AB, por uma questão também de penetração da internet nessa classe social, classe DE ainda muito baixa, embora a gente está percebendo que quem está entrando na classe DE para navegar na internet, tudo também está entrando no comércio eletrônico. Quer dizer, então, existe uma... as pessoas procuram muito preço, às vezes converte menos, mas estão navegando bastante também na classe DE. E de onde que essas pessoas estão acessando? Qual o local? Quer dizer, então, muita gente acessando o da residência, obviamente ainda, e crescendo esse número. Acesso no trabalho também é muito forte, quer dizer, o acesso à internet no trabalho hoje é muito grande. Eu lembro que, um tempo atrás, a gente fez uma plataforma no IBOB para medir rádio online, e a gente percebeu que o consumo se dava totalmente no horário de trabalho. Então, as pessoas têm o hábito de ir trabalhar, ligar o rádio lá, online, no computador, e ficar escutando música. Isso, no final do dia, caía também. Então, a gente tem certeza que a internet no trabalho é muito forte, muita gente acessando em um local público ainda, e quando a gente separa o grupo de pessoas que efetivamente compram no comércio eletrônico, a gente vê que o acesso no trabalho é mais importante ainda, ou seja, a correlação de trabalho e comprar no comércio eletrônico é muito forte de acessar no trabalho e comprar. Em relação aos aparelhos, o computador, ele... a maioria dos acessos é computador, quer dizer, ou pelo menos as pessoas que acessam também em outras plataformas, acessam no computador. Acesso no smartphone também bem forte, 55, e no tablet crescendo bastante. A gente divulgou essa semana, ou semana passada, não lembro, o crescimento de venda de tablet cresceu mais de 200% do ano passado para esse ano no online. Então, ainda as pessoas estão adquirindo muito tablet. O crescimento de smartphone também muito alto, a venda de smartphone, a venda do telefone convencional é estável, começando a cair. Então, quer dizer, o smartphone já é uma opção de compra hoje na internet, no online, e o tablet também crescendo muito. O tablet com custo caindo bastante. No ano passado estava mais de R$ 1.000, R$ 1.500, esse ano caindo para menos de R$ 700 no custo médio. O smartphone também em torno de R$ 700 e pouco R$ 800. Então, hoje já são plataformas mais acessíveis para o consumidor também. 57% das pessoas acessam a internet várias vezes ao dia com esse objetivo de comprar produto, entender, buscar informação do que ele está querendo adquirir. É um número bastante alto, considerando que a pessoa acessa várias vezes ao dia para procurar informação. Daquele percentual que eu falei lá de acesso à internet, então 98% também utiliza o computador, 38% também utiliza o smartphone e 18% o tablet. Então, a gente vê que, embora a pessoa já está comprando o tablet, o hábito de usar o tablet e o smartphone ainda não se deu para e-commerce. A gente, muita gente fala que converte pouco, né? O smartphone, muita gente ainda procura, mas não compra, compra no computador, quer dizer, a conversão ainda é baixa. É hábito também, quer dizer, é medo de comprar. No dia que, de repente, as pessoas começarem a pagar o restaurante no smartphone, de repente, ele começa a se sentir mais seguro também para comprar uma TV ou comprar um outro produto, porque aquilo ali vira um hábito, ele já tem o hábito de usar o aparelho para pagar. Então, é igual aconteceu com o computador, né? Todo mundo tinha medo de comprar coisa no computador porque, sei lá, não vai chegar, para onde vai o meu dinheiro, meu cartão. Isso acabou, hoje, enfim, todo mundo, muita gente está comprando e isso vai acontecer com o tablet, também é tranquilo e o smartphone também, em questão de hábito. Então, isso vai mudar. É questão de tempo. A gente tem que segurar a ansiedade. Quem compra pela internet, 86% dessas pessoas já compraram nos últimos seis meses, tá? Então, claro, muita gente não compra todo mês ainda, mas as pessoas estão comprando. Quer dizer, então, dificilmente a gente vai ter, no período de um ano, por exemplo, daqueles 50 milhões de ativos, lembra da apresentação lá da Netshoes? Dificilmente a gente vai ter no período de um ano quem não vai comprar nada daqui a um tempo. Então, a tendência é que as pessoas comecem a comprar. A gente já vem observando também que a frequência de compra das pessoas vêm aumentando. Bate também com a informação da Netshoes, ou seja, bom, a gente também está olhando dados parecidos, mas as pessoas mais jovens estão realmente comprando muito, muita na classe AB ainda. E nos grandes centros urbanos, enfim, as regiões metropolitanas, interior, é onde a gente vê um consumo maior, região Norte e Nordeste ainda menor, mas também com muita possibilidade de crescimento. 31% das pessoas, aqui eles declararam, tá? A gente viu que na prática é um pouquinho mais baixo do que isso, que costumam comprar na internet pelo menos uma vez por mês. e daqueles, desse pessoal que compra, 23% está aí entre 35 e 44 anos. Esse é um dado super exclusivo, um dado muito legal. Aonde que, qual o horário do dia que as pessoas compram e o que que eles estão fazendo, tá? Então a gente fez, a gente juntou o ambiente de mídia que eles estão em contato durante o dia, a linha azul é a internet, a linha vermelha é a TV, dois internautas, tá? Não estou falando da população inteira, a gente sabe que quando a gente fala de população inteira a TV ainda tem uma penetração maior, mas quando a gente fala de internauta a gente vê que os caras estão muito ativos. A gente vê, aqui é de segunda a sexta, a gente separou até para a gente analisar aqui o trabalho, né? Quer dizer, as pessoas estão trabalhando de segunda a sexta, e muita compra no horário de trabalho e compra no final do dia, tá? A gente vê o período de trânsito ali, né? Que na hora que o cara está indo trabalhar, na hora que está voltando para casa, não compra. Isso é bom, né? Porque a gente pode pensar assim nas campanhas publicitárias, né? Qual o momento que eu vou chamar aquele cara para entrar no meu site? Será que na hora do rush, na hora do trânsito, vale a pena gastar dinheiro? Enfim, para vocês pensarem. Quando a gente fala de sábado, já é bem diferente, né? A pessoa acorda um pouco mais tarde, começa a acessar a internet depois do almoço e comprar também. O ambiente presente no dia inteiro, né? Quer dizer, as pessoas estão em contato com a internet no dia inteiro, com a TV também. Tem as outras mídias embaixo, rádio, jornal e revista, mas eu estou dando foco aqui hoje em TV e internet, tá? A TV é importante também. O próprio Walmart, a gente fez um trabalho num congresso passado. Eu estava estudando um pouco de mídia do Walmart TV e internet e tudo mais. E parte do crescimento do Walmart a gente até atribui ao investimento que eles fizeram em TV também. Porque você está conquistando gente nova, né? Você está trazendo gente nova que não conhecia o teu site para passar a conhecer. Então, é interessante olhar as diferentes mídias também na hora de anunciar. Quando a gente fala, o domingo, tem gente na madrugada, legal, tá vendo? Tem gente lá que está até as duas da manhã, às vezes para resolver um problema e tudo, sei lá, mas está comprando também. E o horário de pico entre três e seis da tarde, tá? A gente vê que aí a TV tem importância também na presença do internauta, tá? E o cara compra um pouco menos no final de semana, mas continua comprando. 83% compram com cartão de crédito, embora 55% declarou utilizar também boleto. Então, não necessariamente as pessoas sempre compram com a mesma forma de pagamento, dependendo do produto, dependendo da insegurança da loja, enfim, a pessoa também usa boleto. E 40% já usam sistemas terceiros para pagamento. Motivações para compra. 82% acham, declaram, que se tiver uma informação de um site de reclamação, essa informação pode influenciar muito na compra dele, tá? Não significa que 82% está buscando informação. Às vezes, perguntar em pesquisa é uma coisa complicada, né? A gente fala daquelas piadas assim, ah, o cara perguntou para o cara, você tem horas? Ele falou, tenho. Você tem horas? Tenho. Não quer dizer, ah, que horas são? É outra pergunta. Então, a gente quando pergunta também em pesquisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está perguntando. Nesse caso aqui, a gente perguntou se ele tivesse uma informação de um site de reclamação, se essa informação ia influenciar. E 82% disse que sim. E embaixo, a gente perguntou, e a publicidade na internet? Ela influencia muito ou pouco a sua decisão? 53% acha que pouco, tá? Então, é o tipo de pergunta que a gente fez e o tipo de resposta. Quando a gente fala de pontos positivos e negativos, 93% aí de todo mundo que compra, diz que compra por comodidade, tá? Não é preço, né? Então, a gente está, ah, é o preço que é mais barato? O cara compra porque é mais barato? Já foi. Não é mais. Hoje em dia, as pessoas estão comprando por comodidade. Está mais fácil comprar online. Aí, 85%, ah, não, eu compro porque o preço é melhor. A gente agora está começando a estudar o processo de compra offline das pessoas também, tá? Porque a gente percebeu, já conversando com muitos compradores, que tem muita gente que está pesquisando na internet, mas está comprando offline, tá? Então, 85%, talvez tenha aí um número maior aí de pessoas que estão comprando, na verdade, offline, mas estão procurando o preço primeiro na internet. E 66% pela variedade de escolha de produtos. Também foi falado hoje aqui da Netshoes, né? Que você tem grades, você tem opções diferentes da loja física. Muita gente, 84%, falando que não pode experimentar o produto. Se pudesse, compraria mais. 56% têm medo de não receber o produto. Isso é uma coisa... É uma barreira que tem que ser quebrada. Isso é antigo. E muita gente com problema de agendamento, tá? Isso caiu... Se eu não me engano, na última pesquisa que a gente tinha feito, tinha dado mais de 60%. As pessoas não compram porque não conseguiam agendar o produto. Enfim, isso aí está se resolvendo de alguma forma, mas é muito alto. Problemas. Eu comprei, alguma coisa deu errado. 55% já tiveram problemas com alguma compra no comércio eletrônico. E a maioria foi atraso na entrega. 62%. Eu acho que é o problema realmente mais comum. 41% foi por problema de defeito no produto. E 23% disse que o produto não era muito aquilo que ele pensou que ele fosse, que ele estaria comprando. E se... Mas o pessoal é bonzinho, né? Quer dizer, ninguém vai logo no Facebook, no Twitter, vai reclamar, ou não reclama aqui. Eles primeiro procuram os canais, tá vendo? Das lojas. Eles estão tentando resolver primeiro o problema com a loja. Ou seja, se tiver um canal disponível, aberto para resolver, vai... Isso não chega numa rede social. Ou então as pessoas vão para o saque. Depois, ah, vou tentar resolver no saque. Não deu. Quer dizer, 7% das pessoas que tiveram problema, só 7% tem aí o impulso de ir logo para uma rede social e colocar. Mas a gente vê que a grande maioria está tentando resolver o problema de uma forma direta com a loja, sem envolver, sem expor a loja de uma forma desnecessária. Aqui uns dados de penetração, de audiência. Quer dizer, o e-commerce aí está em torno de 60%, a categoria hoje do e-commerce na internet. Está crescendo. A gente vê que varia um pouquinho de um mês para o outro, mas ele está crescendo. A gente acha que no final do ano agora vai crescer até um pouquinho mais. Aqui tem o perfil de visitas, page view e tempo médio. O detalhe, está vendo? Na classe DE, ela navega muito pouco ainda. Quer dizer, a penetração é baixa, a gente sabe disso, mas quem tem acesso está navegando um terço do tempo das pessoas que também têm acesso. Pode ser problema de banda larga, pode ser problema de acesso, plano de acesso, aquele de 50 centavos. Enfim, alguma coisa tem que se resolver. Talvez, tem que fazer uma loja específica para esses caras. Enfim, um acesso mais fácil. Mas tem um problema de navegação também. A evolução dos usuários únicos, a gente vê que dentro do comércio eletrônico, loja de varejo está aí com uma média de 55%, 56%. E, quando a gente fala de tempo médio, crescendo, as pessoas estão ficando aí uma hora por mês dentro de uma loja. Uma hora é pouco se a gente pensar que tem que dividir isso aí por todas as lojas, o tempo inteiro. Quando a gente fala de visitas, são 16, em média, que as pessoas estão entrando no comércio eletrônico, nas lojas de varejo, dividido por todas as lojas e tudo mais. E, quando a gente fala de tempo médio por visita, ou seja, estão dividindo um pelo outro, as pessoas ficam três minutos, mais ou menos, a cada visita que elas vão para uma loja de varejo. Isso, enfim, varia um pouco de loja para loja, mas a gente já percebeu que, em média, é isso mesmo, que as pessoas ficam, em média, três minutos, três minutos e pouquinho em cada visita. Aqui, um ranking que a gente fez considerando pedido e faturamento. Aqui, a gente vê que eletrônico, tudo que é muito caro vai lá para cima, embora a gente tenha um número muito alto, por exemplo, ainda de cultura, vestuário e calçado, enfim, história e calçado crescendo muito, em número de pedidos, mas a gente vê que é eletrônico, informática, enfim, tudo que é muito caro, em volume, em faturamento, fica no topo. Quando a gente fala de categorias, os produtos mais caros também, os eletrônicos, essa coisa toda, eu vou passar um pouco rápido aqui, pessoal, porque o tempo está esgotado, mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso também. Smartphone, notebook, tablet, ou seja, os principais itens aí que estão hoje, todo mundo quer adquirir, e online são muito fortes também. E quando a gente fala de perfil de pessoas, hoje o homem e a mulher têm gostos bem diferentes no comércio eletrônico, a gente vê que os homens são mais eletrônicos, gostam mais de coisas eletrônicas, e as mulheres mais de cultura, casa, vestuário, etc. Então, as mulheres são líderes nesses setores, e os homens na questão lá de informática, automotivo, eletrônico. Quando a gente fala de conversão, conversão média hoje a gente calcula que está em 1,90 mais ou menos por visita, embora isso mude bastante aí de um segmento para outro, livraria com quase quatro, entendeu? A conversão brasileira é muito baixa ainda. Eu estava falando com o pessoal lá dos Estados Unidos, e lá é mais de 2%, 2,5%. Então, isso pode ser um problema também de faturamento, a gente não consegue virar, aumentar esse número de conversão aqui no Brasil. E, finalmente, como eu comecei falando aqui, a gente criou aqui essa unidade de e-commerce, espero que o e-commerce não acabe, porque a gente quer continuar trazendo bastante novidade aqui para vocês. Vai ficar disponível a pesquisa? Sim, vai ficar disponível no portal. Isso, vai ficar disponível no portal, então eu passei correndo algumas coisas aqui, mas vocês podem acessar lá depois, eu não vou tirar nada que está aqui. Gente, obrigado. Obrigada, Alexandre. Convido você a ficar com a gente. Para dar sequência, eu quero convidar ao palco o Thiago Eieri, Diretor de Operações da Beleza na Web. Palmas, pessoal. Quero convidar o Juarez de Paula, gerente das Unidades de Comércio e Serviço do SEBRAE Nacional e membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE DF, é o Lorde Juarez. Palmas, pessoal. Olá, bom dia, pessoal. Eu trouxe alguma coisa muito genérica do mercado todo, que é um número que a maioria de vocês conhece, e depois dois slides muito rápidos para falar só do mercado de beleza. Vamos lá. Acho que agora vai. Bom, número de consumidores de internet, 50 milhões, 350 reais de ticket médio, e 2013 com faturamento de 28 bilhões. Quando a gente fala só de beleza e cosméticos, que é o nosso segmento, a gente estima que beleza e saúde está previsto para a gente faturar em torno de 700 milhões. Esse número, quando a gente compara com o Japão e Estados Unidos, ainda está muito baixo a compra de cosméticos pela internet, por conta, obviamente, do boom que esse segmento ainda precisa dar no Brasil. O e-commerce de cosméticos tem uma particularidade muito grande com as marcas. O valor que se foi criado durante anos pelas marcas ainda está causando uma resistência natural para que eles possam deixar a coisa fluir naturalmente no e-commerce, apesar de eles saberem que isso é futuro. Mas a gente ainda sofre muito com essa barreira de entrada com as principais marcas que a gente chama de prestígio, para que isso entre no e-commerce de uma forma muito forte. Então, a gente estima que até 2017 a gente consiga chegar a 6,4, quando se fala só do mercado de beleza em relação ao offline. O offline hoje no Brasil está estimado para faturar 50 bilhões. Então, quando a gente fala de 700 milhões no e-commerce, ainda é muito baixo. Consolidado aí dos números de mercado de beleza, 72% das que compram beleza são mulheres com 39 anos, 55% graduadas com uma renda média mensal de R$ 4.100. E aqui é um número também bem genérico, comparando o Brasil com a América Latina em relação ao que faz o consumidor escolher a compra na internet. Os preços, em primeiro lugar, e a conveniência, em segundo. Perfeito. É isso. Perfeito, Tiago. Obrigada. Palmas, pessoal. Perguntas sobre o estudo. Aqui no palco nós temos o segmento de beleza e nós temos um segmento que representa mais de 90% das empresas legalmente constituídas aqui no Brasil. Eu quero trazer, vou começar aqui com o Juarez, e aí depois eu passo para lá. Juarez, qual a sua percepção em termos de oportunidade para as micro e pequenas empresas? Considerando esse estudo que o Ibope apresentou, os dados aqui que o Tiago trouxe, como é que você está enxergando o varejo online para as pequenas empresas aqui para os próximos anos? Bom dia a todos. Vivi, obrigado pelo convite. Eu sou sociólogo de formação, sou responsável atualmente no SEBRAE Nacional pelas áreas de comércio e serviços, onde estão a grande maioria das empresas, das micro e pequenas empresas brasileiras. O meu primeiro olhar, comentando a pesquisa que o Ibope apresentou, o que me chama mais atenção são os aspectos que dizem respeito ao comportamento do consumidor. Na verdade, a pesquisa comprova tendências que nós já vimos estudando há alguns anos. Mas eu queria ressaltar alguns pontos que eu acho muito importantes. Primeiro, essa mudança da motivação da compra, que começa a ser mais conveniência e menos preço, embora preço seja ainda muito importante. Eu não estou desmerecendo a questão da vantagem em termos de preço. Mas conveniência já aparece como uma questão relevante, a mais relevante. Isso significa, em linhas gerais, na minha forma de ver, duas coisas. Primeiro, para o consumidor dos grandes centros urbanos, tem a ver com as dificuldades de mobilidade. Então, eu compro pela internet para eu não ter que me deslocar dentro da cidade, porque isso é cada vez mais difícil. Mas também para o consumidor fora dos grandes centros, isso tem a ver com a acessibilidade a produtos que muitas vezes não estão ofertados no mercado local, de forma presencial. Não tem loja física lá. Então, ele compra pela internet porque ele quer ter acesso a um produto, isso dá um elemento de distinção para ele. Ele vai ter uma coisa que não tem na cidade. E porque esse público é essencialmente jovem, como a gente viu, e, portanto, faz parte da construção da identidade do jovem essa busca da diferenciação. Ele quer ser diferente, ele quer ser exclusivo, ele quer ser notado, ele quer sair da pilha. Então, isso eu acho que são elementos muito importantes para a gente considerar porque tem a ver com essa história de comportamento. A gente tem que entender o comportamento, tem que entender a cabeça desse consumidor que está na internet. Agora, em janeiro, em Nova Iorque, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, um dos temas principais de debate é o fenômeno do showroomer. O que é o showroomer? É o consumidor que usa a loja física apenas como showroom. Ele vai na loja física, ele experimenta o produto, ele olha o produto, ele pergunta sobre o produto, mas a decisão de compra dele é fundamentalmente na internet. É ali que ele pesquisa e é ali que ele acaba comprando, porque ele vai buscar o melhor preço etc. Então, esse fenômeno no Brasil ainda não é tão presente, porque a gente ainda tem um número relativamente menor de consumidores na internet, mas é uma tendência. uma tendência que já é verificada nos principais mercados. Eu acho que, para as pequenas empresas que estão no comércio eletrônico, é importante elas entenderem essa característica do consumidor e buscar nicho. Porque elas não vão ser competitivas com as grandes, em logística, nos custos etc. Mas elas podem ser extremamente competitivas justamente nesse aspecto que é relevante para o consumidor, que é conveniência. Então, se ela oferece um serviço diferenciado, se ela tem um produto, como já foi falado aqui, que também se diferencia, ela tem sim uma grande possibilidade de crescimento no mercado. e os cuidados que a e-commerce Brasil tem sempre alertado em todos os eventos, porque o sucesso pode ser fatal também. É verdade, Juarez. Tiago, a mulher brasileira é vaidosa, literalmente do cabelo aos pés, o que favorece muito o teu segmento. considerando essa barreira de preços, por exemplo, por conta dos importados, mas nós temos também zilhões de produtos nacionais. Como é que você interpretou tudo isso que o Alexandre trouxe? E aí, trazendo essa realidade de que o e-commerce de beleza precisa ser sustentável e lucrativo, qual é que foi a sua interpretação de tudo isso? Bom, é aquilo que eu falei, a gente ainda tem, lógico, a principal barreira é o preço, quando a gente pega um produto de prestígio, comprar esse produto nos Estados Unidos e comprar esse produto no Brasil, a gente vê uma diferença de preço gritante por conta dos impostos. Então, a indústria, principalmente o e-commerce de cosméticos no Brasil, tem duas alternativas. Vai para fora do estado de São Paulo para ter um incentivo fiscal para ter competitividade de preço e aí perde no serviço. Ou fica em São Paulo com um serviço diferenciado e a consumidora que está querendo aquele produto de uma forma rápida para satisfazer os desejos de beleza adquire esse produto a um preço mais caro. Então, esse é um desafio que a gente está constantemente buscando equilibrar para poder oferecer produtos realmente de qualidade para a mulher brasileira. Então, os produtos nacionais ainda estão muito concentrados em três grandes marcas, que é a Avon, Natura e o Boticário. E as outras marcas estão sendo agora conhecidas e aquilo que eu falei que é o nosso desafio. A construção de anos destas marcas, como oferecer isso para a consumidora brasileira sem perder o prestígio. Então, é isso que a gente está tentando buscar para que a mulher brasileira possa comprar também pela internet produtos de prestígio a um preço bastante competitivo. Perguntas, pessoal? Aproveitem. Bom, enquanto vocês pensam, eu fui fazendo o dever de casa. Eu, geralmente, deixo para ver o estudo junto com vocês aqui, porque aí as perguntas vão surgindo conforme os slides vão passando. Um dos itens que mais me chamou a atenção, diante de tudo, eu gostei da credibilidade que o e-commerce tem, fiquei satisfeita que essa taxa caiu. Alexandre, e aí eu vou trazer para as pequenas empresas como é que pode trazer, como é que vocês têm feito isso lá na Beleza No Web para desmistificar o e-commerce. O que você acha, Alexandre, na sua interpretação de tudo o que vocês vêm fazendo lá no Ibope e-commerce? O que você acha, que cuidados que o varejista tem que ter, independente se ele é grande, se ele é pequeno, para dizer, olha, eu sou confiável, como é que você trabalha tudo isso? O que você entende disso lá? Pergunta de um milhão de dólares. Pergunta difícil, é um milhão de dólares, não é? Bom, o que a gente vê na prática, e aí, enfim, acho que é uma mistura de trazer gente para o site e fortalecer a marca. Então, eu acho que parte do investimento que vai ser feito, muita gente pensa só em capturar gente, ah, eu vou trazer um milhão de pessoas para o meu site aqui todo mês e tal, e o cara olha e fala, ah, mas eu não conheço bem essa marca, eu não sei se o cara vai entregar, não vai entregar, todo mundo já mostrou aqui. Então, eu acho que o fortalecimento da marca é importante, a pessoa, enfim, área de marca, de planejamento, tem que levar para as pessoas, através de algum tipo de mídia, ou vídeo, ou não sei, alguma, tentar fortalecer a marca, dizer ali que, olha, eu não estou aqui só, eu quero ser uma empresa lucrativa, ganhar dinheiro, mas eu quero atender bem você também. Então, acho que é um mix. Então, a gente vê que as empresas que têm se preocupado com isso, e também associando a marca a, enfim, coisas saudáveis, a sustentabilidade, algum tipo de ação que aquela pessoa vai se identificar, isso com certeza dá credibilidade para a pessoa, enfim, ir lá e comprar e consumir naquela loja. Então, eu acho que é um mix. A questão, e isso melhora a busca orgânica, até como a Netshu já tinha falado aqui de manhã, mas também não, a gente tem que lembrar que a internet, não é uma, a loja na internet, online, ela não está dentro de um shopping onde as pessoas estão passando. Então, você tem que trazer as pessoas para dentro da tua loja. Então, o dinheiro em publicidade online também, ou em vídeo, é importante na TV. Agora, eu acho que é uma mistura de não só pensar em trazer gente, mas como passar uma mensagem que aquela loja está preocupada com a pessoa. Perfeito, Alexandre. Eu costumo dizer que uma loja online é uma loja que você abre no quarto da tua casa. E fazer as pessoas entrarem na tua casa, se sentirem confortáveis, primeiro em te visitar, um espaço que ele não conhece. Como é que você traduz todo o seu planejamento e a sua estratégia para demonstrar essa coisa da segurança? E esse é um item que tem chamado muito a atenção, e tem aparecido nas mídias. E aí tem ali o Bernardo, que é um desses que entende muito de segurança. E a gente conversa bastante em processos de mentoria, junto a varejistas. E aí eu queria uma opinião do Bernardo com relação a essa coisa da segurança. quando 54% dos consumidores não compram. Onde é que os varejistas estão errando e onde é que eles estão acertando? Bernardo, por favor, se quiser ficar aqui no palco. Ele é um desses referências, a gente trabalha junto aqui dessa coisa. Eu acho que essa coisa da segurança a gente precisa desmistificar. Por favor, Bernardo, seja bem-vindo. Bernardo é do site Blindado. Bom dia. Eu gostei porque a nossa pesquisa está batendo. A nossa deu 52. Está vendo? Está certo. O número está certo, hein, Alexandre? O que a gente vê de interessante acontecendo e coisas que não são muito legais acontecendo? Tem uma série de empresas que são sérias, que são aquelas que, muito antes da lei, já colocavam os dados fáceis de contato na home, o endereço da loja, principalmente, que é um fator de credibilidade, um telefone disponível também e que, principalmente, as pessoas atendam. São coisas interessantes de se colocar e são fatores de credibilidade. Enquanto isso, tem outras que não têm absolutamente nada, mesmo depois da lei, diga-se de passagem, e tem algumas que ainda têm uma falsa expectativa de achar que o consumidor é bobo. Então, ela vai, cria imagens no site dela, não tem nenhum certificado digital instalado e aí ela quer dizer que é super segura ou super confiável, cria aqueles selos de segurança que não significam nada, ou seja, o cara clica e aí não tem nenhum tipo de significado. Outra coisa que a gente vê, não sei se o Bob pegou, tem site nosso que 7% dos cliques na home estão em cima de política de privacidade e segurança ou troca e devolução. Então, é um fator também que, principalmente, para quando você não conhece uma loja, é fator de credibilidade. Então, por não conhecer essa loja, se eu tiver um problema, como essa loja vai agir? É um outro fator de credibilidade que é bom prestar atenção. A gente sempre indica que tenha política de privacidade e segurança e troca e devolução na home. Perfeito. Acho que é isso. Bernardo, muito obrigada. Obrigado. Valeu. Olha só, para a gente trazer isso para o pequeno, às vezes o pequeno a gente olha e fala eu não tenho tanto dinheiro para poder investir. Isso que o Bernardo disse de ter o endereço, de ter a preocupação com a segurança, é igualzinho o atendimento, muitas vezes se coloca. E aí um dos itens que mais deu problema foi a história do pós-venda, quando eu preciso falar na loja. Se eu levar isso para o pequeno, como é que ele pode aproveitar isso, inclusive para vender mais, e como é que vocês têm feito lá na beleza na web quando chega no pós-venda? Juarez, por favor. Olha, Vivi, eu acho assim, que esse tipo de comentário sobre credibilidade, ele varia muito por tipo de produto. Por que a gente vê nos itens que o que mais se vende é livro? É muito difícil você comprar um livro pela internet e receber o livro faltando alguma página ou com página em branco. Então, assim, o risco é menor. Então, o consumidor compra. Agora, quando se trata de um outro tipo de produto, aí, ou seja, o consumidor avalia qual é o risco. E aí a disposição de compra dele, a disposição de correr o risco, também varia. Portanto, é difícil fazer uma resposta genérica para tudo que é pequeno negócio, porque eu acho que tem muito a ver com a categoria que você está trabalhando. Agora, eu acho que um outro fator de credibilidade, além de segurança de pagamento e questão de entrega e pós-venda, de novo, eu quero insistir com a questão da conveniência. Eu vou falar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu tenho um filho que mora no Rio de Janeiro há dois anos, você está estudando lá, eu moro em Brasília, e eu mobiliei um quarto e sala para ele no Rio de Janeiro, comprei todos os itens pela internet em um grande varejista, empresa líder de mercado. O que é que eu imaginava como consumidor, pobre de mim e gênero? Estou comprando todos os itens na mesma loja, e vai chegar tudo junto e eu vou conseguir agendar. Não. Os itens chegaram em um intervalo de duas semanas, dois itens em um dia, três em um outro. Ou seja, duas semanas que a pessoa tem que ficar mobilizada em um apartamento vazio esperando chegar coisas, para depois arrumar e conseguir entregar o apartamento para o filho. Então, isso é inconcebível do ponto de vista de conveniência. Eu fui comprar todos os itens na mesma loja achando uma coisa e foi o inverso. Então, credibilidade tem a ver com isso também. Se eu estou vendendo conveniência, eu tenho que entender que pessoas em grandes centros urbanos têm uma agenda difícil e que elas compram para receber em casa, porque, supostamente, isso vai facilitar a vida delas. Elas não podem ficar o dia inteiro esperando a hora que vai ser entregue. E, às vezes, essa agenda sequer é cumprida. Então, se a gente quer falar em credibilidade no e-commerce, para além de questões de segurança, a gente tem que também levar em conta o que é que interessa para o consumidor. Perfeito, perfeito, Juarez. Tiago, por gentileza. Bom, a gente tem uma brincadeira lá na empresa, que se você erra com homem, é mais fácil corrigir. Se você dá uma mancada com uma mulher, você nunca mais corrige. Ela vai sempre lembrar dessa mancada. Por mais que você tente consertar esse problema, vai voltar em algum momento e ela vai falar, lembra aquele dia? Então, primeiro, estou reforçando sempre essa questão da marca. Tem muito produto cosméticos pirata na internet. Então, você entra em diversos sites e aí a consumidora compra por um preço que acha que é competitivo e vai ver o produto é falso. Então, na Beleza no Web, a gente trata muito a questão do serviço como prioridade máxima. Até o presente momento, a gente decidiu ficar em São Paulo, mesmo tendo um custo maior, para oferecer para a cliente uma entrega rápida e no prazo prometido. E o segundo ponto é quando ela tem um problema, é resolver isso rápido. Então, nossos números no Reclame Aqui e no EBIT, graças a Deus, são números de referência. E é isso. Tratar corretamente a entrega, mas se acontecer algum problema, ter a solução rápida. de uma forma conveniente que a cliente não tenha que sofrer, porque se ela recebeu rápido, ela quer uma solução rápida para o problema dela. Então, é desse jeito que a gente tenta tratar a reversa e os pós-vendas de cosméticos. Para a gente encerrar, eu gostaria de ter as considerações para 2014, de cada um de vocês, de percepção de para onde a gente está indo e como é que a gente pode ir um pouquinho melhor. Alexandre, por favor. Eu acho que o crescimento online vai continuar aí de comércio eletrônico na casa dos 25%, talvez, até um pouco mais. A gente está vendo essa tendência. Não parece que isso está freando, parece que está crescendo realmente. Muita oportunidade na classe média e na classe DE, classe um pouquinho mais baixa, de poder aquisitivo, porque a gente vê que as pessoas estão navegando. A classe C navega de uma forma muito parecida com a classe AB, só que compra muito menos. A gente tem que entender por que esse pessoal está comprando menos. A gente teve um movimento de classe C consumindo muito no Brasil, só que eles ainda não estão consumindo muito no e-commerce. Eu acho que tem um espaço para isso, para a classe DE também. Então, acho que a gente tem muitas oportunidades de trabalhar esses segmentos. Eu estava conversando com alguns players, eles falaram, a gente ainda não segmenta bem os nossos clientes. A gente ainda entrega bota para e-mail para público masculino, bota feminina. Então, eu acho que tem um trabalho um pouco mais detalhado, das lojas mesmo, para achar o comprador, trazer o comprador para o site, que tem que ser feito. E eu acho que agora... O e-commerce já pegou. Agora é uma questão de como a gente consegue melhorar as taxas de conversões, trazer mais gente, converter mais e ir criando esse hábito diferenciado, quer dizer, com pessoas que ainda não compraram, ou estão comprando com medo, estão comprando só livro. Como é que a gente consegue trazer essas pessoas para comprar outros produtos também? Eu acho que agora é o trabalho do dia-a-dia detalhado e como é que consegue aprimorar um pouco mais a comunicação com o público final. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Tiago, por favor, suas considerações. Bom, acho que foi bem completo o que o Alexandre falou, mas eu diria que a gente está amadurecendo muito, o mercado está amadurecendo muito e o e-commerce, se a gente continuar com essas empresas sérias que estão vindo, e continuar com esse trabalho sério, e estar sempre discutindo inovações e maneiras de trazer clientes sem gastar muito, porque o marketing online está muito caro, para a gente ter um futuro no e-commerce brilhante para os próximos cinco anos. Perfeito. Juarez, por favor. Bom, eu acho o seguinte. Primeiro, repetir o óbvio, população jovem, cada vez maior acesso à internet, melhoria de renda da população nos últimos dez anos, é óbvio que o mercado de e-commerce vai crescer, vai continuar crescendo. Mas eu acho que a gente tem dois grandes desafios no Brasil. O primeiro é um gargalo logístico. A gente viu das vendas do Natal do ano passado, muitas vendas que só foram entregues em março do ano seguinte. A gente tem um problema logístico sério no Brasil, e isso interfere diretamente na credibilidade, na conveniência do e-commerce. Então, a gente precisa estar atento para isso. A segunda questão é o ambiente de negócio, que tem a ver com legislação, tributação. Nós, do Sebrae, estamos investindo fortemente nisso. Nós queremos discutir hoje os principais gargalos e buscar a melhoria desse ambiente de negócio, buscar a melhoria da legislação, acabar com as bitributações, uma série de dificuldades que a gente tem, sobretudo para as pequenas empresas. Então, eu acho que esses são os dois grandes desafios que podem atrapalhar esse enorme potencial de crescimento que a gente tem. Perfeito. Pergunta? Alexandre, mais uma vez, muito obrigada. Tiago, Juarez, muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Palmas, pessoal.